Mano, basicamente, eu não sei como dizer isso, mas saiu o trailer do filme do Minecraft Cara, basicamente os caras recriaram o jogo do Minecraft em filme Em 2025 vai sair o filme do Minecraft Se você não tá sabendo, se não tá acompanhando ou provavelmente você nunca jogou esse jogo E, cara, na minha humilde opinião, como um gamer oficial e que adora o Minecraft Eu tenho o total direito de falar e dar minha opinião Se você não gostou, problema é seu Brincadeiras à parte, pessoal, eu queria deixar minha humilde opinião sobre o trailer, né? Porque a gente só teve o trailer até agora Cara, na moral, assim, o jogo tem tudo pra ser um filme da hora Um filme da hora, tá ligado? Tem tudo pra ser um filme da hora Onde o game explora a sua criatividade e é infinito Bom, basicamente, o trailer é esse aqui Basicamente, o filme foi criado com a cópia do filme Jumanji Pra quem nunca assistiu Jumanji, é basicamente isso que eles fizeram São crianças que, basicamente, estavam jogando um jogo e entraram dentro desse jogo Só que a diferença é o quê? No Jumanji, são humanos no mundo aonde não é em 3D e muito menos em 2D E, cara, o filme foi da hora É legal porque tem o The Rock e tudo mais e tal Tem aquela temática de gamer mesmo Só que, na verdade, nesse filme, nesse trailer do Minecraft Eles misturaram a realidade com o jogo Em 2D, tá ligado? Em 3D Lógico, o jogo é uma maravilha Modo quadrado, você cria o que você quiser e tudo mais Tem os mods Só que cá entre nós Não seria melhor Se tivesse animação dos personagens Em vez de humanos Porque, na realidade, o Steve não tá nada a ver, mano Não tá nada a ver Só que cá entre nós Todo mundo que é fã de Minecraft, assim como eu E que faz conteúdo Link na Bill Concordaria comigo que o filme ficaria muito mais da hora Em animação, primeiramente, né? Se os personagens fossem animações dos personagens real do jogo E se, claro, tivesse eles como personagens principais Seria maravilhoso Por mais que tenha o Steve do jogo, tá ligado? Fosse as vozes e tudo mais e tal Mas se eles tivessem Eu não vou falar pra você Eu viciaria no filme O filme ficaria mais perfeito Se os personagens fossem 3D E se eles tivessem no filme também Quem concorda, deixa o like aí E se eles tivessem no filme